Tem sofrimento E aí as mulheres agora elas estão Tendo esse dilema também De tipo, muitas vezes ela está casada e sozinha Sem se sentindo solitária Nessa solidão que você coloca Eu acho que não só mulheres Homens e mulheres se podem sentir sozinhos Estando casados, né? Tem esse detalhe também, né? É, homens e mulheres podem se sentir sozinhos Você sabe que Na verdade, na verdade, assim Talvez O discurso sobre a igualdade Entre homens e mulheres Não devesse ser necessariamente Monopólio do debate político Se fosse possível As pessoas terem algum tipo De conversa que não fosse muito mentirosa Talvez a gente conseguisse Me referindo a homens e mulheres que falem Sobre seu relacionamento Não, eu não estou dizendo Exatamente Bater DR, mas eu estou falando Casais que vivem situações difíceis Ou homens e mulheres que estão conversando Sobre a experiência de amor Entre homens e mulheres Falar daquilo que é igual Por exemplo O medo de não agradar o parceiro ou a parceira O medo de Naquele dia Ele ou ela Querer Ação e você não querer O desencontro no cotidiano O medo das relações O fato de que você Às vezes Tem que pôr muita energia Numa coisa E falta energia Para outra Né? Tem um universo de situações Que afeta Homens e mulheres E aí a discussão Da igualdade Às vezes é colocada Só numa igualdade política Né? E quando na realidade Há igualdade Inclusive de dificuldade Sofrimento Desencontro Isso às vezes Hoje não é tão fácil De se colocar assim Sim Uma coisa que se comenta muito também É sobre Pelo menos na nossa comunidade De modo geral A dificuldade de muitos homens Em conseguir se relacionar Até conseguir sexo E De todo aquele comentário Que eu estava explicando Que eu quis dizer Que de certa forma Pela minha perspectiva As mulheres basicamente Têm quase que todo o controle Sobre o sexo Porque elas são O órgão reprodutor Então elas que filtram Os homens que vão Que vão transar Elas escolhem acima de tudo Os homens Eles abordam as mulheres Em abundância Principalmente hoje E elas selecionam Os melhores Considerando então Que o Prazer sexual da mulher É mais complexo De se atingir Dificulta mais Para o homem Conseguir atingir Esses padrões E ainda mais Considerando que hoje Elas tem muito mais opções Essa régua está muito mais Desbalanceada Você considera que Para os homens Está mais difícil Conseguir as mulheres hoje E mais difícil De satisfazer os prazeres Sexuais delas De modo geral Eu acho que pode ser Pode ser Pelo que você está dizendo É como se A emancipação feminina Como toda forma De emancipação Tornasse As mulheres Um tanto mais exigentes Na relação E na escolha Apesar de que Eu acredito Que a maior parte Dos seres humanos São atropelados Pela vida E as exigências Vão para o saco Muitas vezes Ao longo do tempo Em meio a tantos Tantas exigências E demandas Porém Eu acho que sim Eu acho que Tem aí uma Nessa coisa Que você fala Tem aí Uma situação De que Quando você tem que Quando uma pessoa É mais exigente Você tem que Demonstrar Algum nível De competência Maior Sem dúvida Né E talvez Muitos homens Eu lembro De uma vez Uma matéria Que eu li Acho que Na Folha Se não me engano Alguns anos atrás Em que era uma mulher Que dava conselhos Ela tinha uma empresa Que ela dava conselhos Para mulheres Arrumar marido Né E um dos conselhos Que ela dava Era que Nos primeiros encontros Assim Muito menos No primeiro encontro Jamais Que a mulher Jamais falasse De trabalho Certo? Ela não falasse De trabalho Falasse de Um pouco de cinema Talvez um pouco De literatura Mas também Nada demais Porque qualquer Indício Que ela desse De que ela era superior Ao cara O cara ia sumir E Errada ela não tá Em trabalho Excepcionalmente Se um cara percebesse A menos que ele fosse Do tipo que o Nelson fala Homem que tira dinheiro de mulher Mal caráter Mas assim Se ele fosse o cara Tipo normal Que não tem isso Como objetivo na vida Se ele percebesse Que a mulher Tinha muito mais sucesso Do que ele Ele ia achar Que ele tava com Foguete na mão Certo? E que ele ia levar Um chapéu A qualquer momento Ele se sente intimidado Quando ela encontrasse Alguém que tivesse Mais top com ela Né? É aquela história Os darwinistas falam Que os homens Sempre cruzaram Olhando pra baixo E as mulheres Olhando pra cima Quer dizer Não só É uma metáfora Com a brincadeira Da altura Da estatura De homem e mulher Mas isso não quer dizer Quer dizer Quer dizer que as mulheres Sempre buscaram homens Que oferecessem A elas Um horizonte maior E os homens Procuravam mulheres Que não colocassem Em risco Seus horizontes Né? É isso que A metáfora Quer dizer Olhar pra cima Olhar pra baixo Então Quando você tem Mulheres Por exemplo Que trabalham Que circulam Você pode ter Homens Ainda mais Com o massacre Que tem sido feito Sobre a imagem masculina Em muitos Universos Inclusive em escolas E universidades Literatura E novela Em cinema O cara é sempre Burro Idiota Babaca Estúpido Não sabe se colocar Como se fala É homem É só homem É hétero Sabe essas brincadeiras Todas que tem por aí Que não deixa de ser engraçadas É Os caras Acabam ficando Meio Né? Com medo Como é que é? É muita areia Pro caminhãozinho Sabe essa frase clássica Ela é muita areia Pro meu caminhãozinho Como é que eu vou lidar com isso? Então O medo Que sempre foi comum Nas relações Acho que os homens Sempre tiveram medo De broxar De fracassar Eu digo os homens Que tem preocupação Com a parceira Né? Ou mesmo os homens Que quando broxam Se sentem nus E não conseguem Levar a mulher A teu prazer Ou Dentro do casamento Mesmo Bom que isso Depois do Viagra Esse problema Grande parte dele Foi resolvido Mas assim Eu acredito que sim Tem muito cara Com medo Muito cara Assustado E aí começa um discurso Do tipo As mulheres não merecem investimento Sabe o movimento Suco não vale a espremida É O movimento MGTOW Sim Então MGTOW Men going their own way Quer dizer Então começa a aparecer Esses caras Que Não As mulheres não merecem investimento Vou viver sozinho Não quero saber de mulher nenhuma Normalmente É um discurso De caras Que sofreram Tão ressentidos Tão sofrendo E aí transformam isso Numa plataforma política De alguma forma E na hora que se apaixonam Encontram a mulher Que eles gostam Eles abandonam Muita Muita